Reflexões psiquiátricas, hoje nós vamos receber a Eriuza Brás, que é vice-cacica urubá Pataxó. E como eu faço sempre, eu vou colocar aqui uma música de origem Pataxó, enquanto a gente espera a Eriuza. É, eu espero que esteja certo, eu acho, essa música. Somos filhos da natureza, a música Pataxó, a Eriuza vai me dizer se eu acertei ou não. Lúcio. Rodrigo, tudo bem, Rodrigo, querido, há quanto tempo? Agora eu aprendi a tirar aquela coisa desagradável, que ficava pedindo oi, Dri, que ficava pedindo de selo, que ficava pedindo dinheiro, achava aquilo absurdo. Agora eu já aprendi a tirar. Então o que eu estou colocando aí é uma música Pataxó, que chama Somos Filhos da Natureza, enquanto esperamos a Eriuza. Acho que a Eriuza não entrou ainda. Boa noite, Rodrigo, saudade mesmo. Fátima. Eriuza, se você entrou já, me conta aí se você já entrou. Valéria, tudo bem. Valéria é a madrinha da nossa live hoje. Oi, Adriana. Bom, vocês estão ouvindo música Pataxó, Somos Filhos da Natureza. Helena aqui faz uma intervenção aí, falando. Doutor Cid Carvalhais, um dos homens mais brilhantes que eu conheço, porque além de médico ele é advogado, ou seja, não sei como é que a cabeça desse homem funciona. Eriuza, onde é que está a nossa Eriuza? Será que ela já entrou? Eriuza, se você entrou, dá um oizinho aqui pra gente. Os Pataxó são na primeira etnia a sofrer o choque da colonização portuguesa. Aprendendo com você, Leonardo. Eu não estou vendo a Eriuza ainda. Onde é que a Eriuza está? Esse daí não dava pra eu cantar, né? Essa música aí, não dava mesmo. Vamos ver. Essa não tinha como cantar Olá. A Eriuza acho que não entrou. Estamos todos aí? Travando, é? Eu vou passar pro 4G, então. Me digam se está melhor. Ah, entrou. Agora sim. Pronto, agora eu convidei a Eriuza a entrar. Só não estamos te vendo, Eriuza. Câmera aqui. Aí. Opa, agora sim, hein? Você está me vendo ou está vendo a gente? Estou ouvindo, porque assim, como eu estou aqui no acampamento, que nem fui, te avisei, né? Estarei aqui em Salvador. Aí está meio escurinho, assim, depende do acampamento onde estou. Mas estou te ouvindo. Eu não sei se você está me vendo, né? Mas estou te ouvindo. Tem bastante reflexo atrás, mas a gente está vendo. Você está sentada confortavelmente? Podemos conversar? Sim, né? Tá. Estou assim. Já estou sentada aqui na grama, que pode é assim que nós indígenas, né? Começa falando, sentado no chão, conectando com a mãe natureza. É, ali está embatado mesmo, o da Eriuza, mas é a melhor qualidade que ela consegue. Se a gente estiver ouvindo, legal. Assim, Ruba, acho que dá para... Um negócio aqui, você está sentado assim, vai lá. Assim? Aí. É, acho que está melhor. O que vocês acham? Acho que está bem... Vai. Mas só que dá para ver de boa. Dá para ver de boa. Está bom. Está me ouvindo bem? Tom, estou te ouvindo. Está bem melhor. Senta lá que eu vou. Isso, senta aí. Pronto, a gente quer ver o posto. Pronto. Um pouquinho mais. Ó, o queixo está para baixo. Você tem que ver. Isso, agora está bacana. Eriuza, antes de mais nada, muito obrigado por você topar vir conversar com a gente. A Valéria que está aí, a Valéria Soares tinha conversado com a Tapie. E aí, você era a pessoa ideal para a gente poder conversar, né? Deixa eu entender, você é Eriuza Brás, você é vice-cacica, urubá, pataxó. Está certo isso? É, sou vice-cacica, Eriuza Brás, urubá, urubá, pataxó. Isso. Certo. Me diz uma coisa, a gente começa sempre perguntando para a pessoa, me conta um pouquinho da sua história pessoal. Como é que você chegou aqui, o que é que você faz hoje, brevemente a tua história pessoal. Certo. Sou Eriuza, né? Eriuza Brás, sou vice-cacica da aldeia Mãe Barra Velha. Tenho 41 anos. Sou professora, sou licenciada em matemática, licenciatura intercultural, matemática. Eu também sou auxiliar de enfermagem, tenho cinco filhos, três netos. E hoje, né, assim, a minha vida é no movimento indígena. Eu consigo conciliar os dois. Eu consigo conciliar os dois ao mesmo tempo, trabalho e movimento, vida pessoal e tudo. Porque gosto de dizer assim que o índio na luta, ele nunca se cansa e só tem esperança. Então, hoje, pelo que a gente vem passando, e aí é isso que é a vida de nós indígenas. Nós mulheres indígenas, quer dizer assim, é mulher indígena. Ela custou muito ocupar o seu espaço até hoje. A gente tem a resistência do machismo dentro da comunidade, né? Muito forte, principalmente na minha aldeia. A minha aldeia é a aldeia Mãe Barra Velha, onde temos os primeiros contatos com a civilização. E, além disso, eu sou a primeira mulher a ser uma vice-cacica dentro da minha aldeia. Minha aldeia tem de mil oitocentos e sessenta e quatro. Só agora, um ano e pouco, o ano passado, retrasado, que consegui ser a primeira mulher indígena do território Barra Velha a ser uma vice-cacica. É fácil? Não é fácil. Eu ouvi, você tem 40 ou 42 anos? Eu tenho 42 anos. Você tem cinco filhos e já tem neto? Tenho neto. Cinco filhos e tenho neto. Você tem tempo de fazer tudo isso também? Tudo. Tenho tudo e tempo de fazer tudo. Filhos e cuidar da vida. E dá vida da minha coisa na boca. Agora, me diz uma coisa. Isso eu ia perguntar. A gente não sabe, eu não sei, como é que é a organização dentro de uma aldeia. Quer dizer, como é que é cacique, vice-cacique? E eu achei mesmo estranho, por isso que estou te perguntando, como é que é essa hierarquia? E como é que uma mulher pode se tornar cacique ou vice-cacique? Olha, que nem eu falei para vocês, né? A mulher, para ela se tornar uma vice-cacique ou uma cacique, ela tem que desobedecer ordem e critérios que tem dentro da comunidade, que vem aquela hierarquia do machismo dentro do povo indígena. Ela tem que ser aquela mulher que quer realmente entrar na luta e descobrir que o espaço da mulher indígena não só está tendo filho, parendo filho, ficando na aldeia, não. Tem aquele ou o mundo que é onde a gente tem que estar participando, ocupando os nossos espaços. Foi fácil? Não foi. Eu tive muita rejeição? Tive. Mas, assim, isso nasceu de mim, até de criança. Vou para as reuniões, participo. Vi que tinha ideias, que não era boa para nós mulheres. A gente não tinha voz dentro das reuniões. E eu ia, falava, e não era ouvida. Aí, de acordo com o cacique, aí chegou um cacique jovem. Aí, ele já cobra a permanência, dizendo assim, eu quero um professor que fez a graduação para que está junto comigo no movimento. Porque ele fala assim, ele não tem um grau de escolaridade, só tem um fundamental um. E ele precisava de alguém que estava junto para estar orientando. E eu falei, eita, chegou a minha hora agora de ocupar esse espaço. Vou dizer assim que, não, não. Ele falou assim, e assim, muita insistência, eu deixei. Chegou há um tempo. De eu falar, olha, você está cobrando tanto, então eu vou, eu quero. Aí foi para a votação, dentro da comunidade. Aí, eles me aceitaram. Aí, eu estou aí, vai fazer dois anos. Dia 3 de outubro, agora faz dois anos que eu assumi essa vice-encacicada do território Barra Velha. Olha, todas as mulheres que estão vendo aqui, estão aplaudindo você, dizendo que é uma feminista. É, né? Quantas pessoas tem na aldeia Mãe Barra Velha? Olha, a aldeia Mãe Barra Velha, hoje, chega a quase 2.500 pessoas. Ela. Só que ela é dividida em extensões. Tem aquelas aldeias que, perto dela, que são Xandó, Bugigão, Pará, Campo do Boi. Mas o centro da aldeia Mãe, hoje, está em 1.300 e poucas pessoas. E aí, tem o quê? 400, toda, 486 famílias. Tem dentro, hoje, da aldeia Mãe Barra Velha. Mas o território, além disso, esqueci de falar para vocês, sou coordenadora da Mupoíba Regional do Estado da Bahia, que é a articulação dos povos indígenas no Estado da Bahia. Por isso que eu estou aqui em Salvador, porque a gente está aqui num movimento indígena, lutando, assegurando os nossos direitos. É assegurando. Com esse governo, hoje, não é a gente dizer que a gente vai conquistar. É assegurar o que já tem garantidos. Olha, você já arrumou um monte de fã aí, Aline. Entrou aí e já está dizendo que você é a mulher, é a cara. Você é a cara. Mas deixa eu perguntar, a mulher vota nessa eleição para a cacique e para a cacica? Vota. Hoje, vota. Vota. Hoje, vota. Mas existe, assim, comunidades no Brasil, que ainda é fechado, que são poucas mulheres, nível Brasil, hoje, que são caciques e vices. Isso, elas têm que ir à luta para conseguir, que elas são impedidas. Porque eu conheço várias, em nível Brasil, que têm as mesmas histórias. As mesmas histórias também. Tem que estar na insistência para a gente ocupar esse espaço. Porque nós, mulheres, temos que ocupar, né? Não só as mulheres não indígenas. Nós, indígenas, também temos que se apoderar desses direitos. Tem que estar ocupando os espaços. Agora, você é licenciada em matemática e você é técnica de enfermagem. Você trabalha só para a aldeia ou você tem que ir fora? Não. Eu só trabalho dentro da aldeia. Eu. Eu só trabalho dentro da minha comunidade, na aldeia Barra Velha, na escola. Só dou aula. Mas trabalho, sim, fora do movimento indígena, que quando a gente está na luta, a gente está... Quando a gente luta ao movimento indígena, eu não luto só para a minha comunidade. A gente luta em prol do povo indígena, nível Brasil, estadual, nacional, né? Porque a luta do indígena, a gente fala assim, é uma luta unificada. A gente é uma luta unificada. A gente luta em prol de todos. Eriuza, quando eu falei com você ontem à noite, olha, está tudo certo para amanhã e tal, você falou aqui, olha, eu estou aqui no acampamento, os caras já vieram, já brigaram com a gente, ou já bateram. Estava uma coisa pesada ontem. Explica onde você está e o que aconteceu. Bom, eu estou aqui em Salvador. Estou perto aqui, onde você está vendo esse prédio no fundo. É aí onde a Assembleia Legislativa da Bahia, nós estamos do lado, acampado. E aqui, o Estado, ontem a gente teve... São 16 anos, posso dizer assim, de governo petista na Bahia. E nós indígenas, a gente não somos petistas. Nós lutamos junto à causa indígena. Aquele governo que está em prol, que apoia junto com a gente, a gente apoia eles. E a gente gosta de dizer assim, que a luta, a nossa luta, a nossa pátria é a pátria indígena, é os direitos indígenas. E muitos confundem, acham que a gente somos petista, tosse. Não, a gente não é bem assim. A gente apoia aquela pessoa política partidária que está ao nosso favor, independente de partido. Então, assim, são 16 anos aqui na Bahia. E a educação escolar indígena, a maioria, tudo é pelo Estado da Bahia. E os indígenas, os professores indígenas, nós temos professores indígenas que é licenciado, mestrado, doutorado, e recebe 930 reais. Menos de um salário mínimo. E isso é, já há muitos anos que vem, aí fala que sobre um subsídio, sei lá, que recebe. Uma coisa é uma palavra... E aí, e ontem, a gente está aqui no acampamento, lutando em prol de infraestrutura, educação, saúde, principalmente a saúde, para ver a carreira do magistério, da carreira da, a categoria de professor indígena, nível estadual. E o governo não quis nos atender, marcou as agendas que tinha e desmarcou. E aí, o jovem, o jovem Pataxó, ele não foge da luta. Juntou aqui, os jovens militantes, foram para frente, lá do Palácio do Governo Estadual. E quando chegamos lá, fomos recebidos a bala de borracha, aquele gás, bateram em nosso jovem. E assim, e hoje, nós amanhecemos, quatro horas da manhã, o nosso acampamento, tarde todo, a gente estava cercado, polícia, tropa de choque. A polícia, e os carros das polícias andando por dentro do nosso acampamento. Quatro horas da manhã. E aí ficamos, mas aí, eles não querem atender a gente, aí, aí vem, eles querem interferir nas nossas políticas indigenistas, nas nossas organizações. Ah, eu só atendo se aquele indígena ficar fora de linha de frente para tentar imunizar o caso. E a gente não aceita, a gente não aceita que nenhum político entre na nossa organização indígena, está a ser apoiado, a gente está para apoiar. ali junto, a gente quer apoio, mas não interferir nas nossas organizações. A gente busca parceiros, que é isso, e nós estamos enfrentando aqui. Vamos estar saindo daqui, amanhã termina o acampamento, começou até segunda-feira, e digo assim, sem nenhuma pauta resolvida. Mas desistir, olha, a gente não desiste. vamos voltar de novo. A Adriana sabe o que a nossa amiga disse que o governador, eu nem lembrava, é Rui Costa, não é aí na Bahia? É mesmo, é Rui Costa. Que partido ele é do PT? Ele é do PT. E o que você está indicando é uma carreira para os professores indígenas, é isso? É isso, é a carreira, e melhorar o PIS salarial dos professores, onde que existe um professor, o professor indígena ser discriminado, sentir esse grande preconceito, eles acham que a gente são incapazes de exercer a nossa função, como se trata a gente, como que a gente não seja um ser humano, que a gente não seja um profissional. Claro que a gente entra para uma academia, a gente entra para uma universidade para estudar, apoderar, apoderar dos conhecimentos científicos, não deixando nossos conhecimentos tradicionais. claro que a gente faz os dois, não é porque eu vou entrar para uma academia lá da universidade que eu vou deixar de ser indígena. Não, eu não vou deixar de ser indígena. Ô, cacica, eu vou chamar você de cacica porque já estou apaixonado por você, já botei você para cacica, tá? O PIS salarial do professor indígena é menor do que o PIS salarial do professor do Estado? É, e muito. É. Sabe quanto que o professor indígena recebe pelo Estado da Bahia hoje? 930 reais. Tá, e o professor de carreira? Olha, o professor de carreira diz que está recebendo acho que mais de 2 mil reais. Mais de 2 mil reais. isso é o PIS salarial é 20 horas, né? Porque 40 horas deve ser mais. Mas o indígena hoje, para ele trabalhar, ele receber 40 horas, ele não chega a receber 1.800 reais. Não chega, ele trabalha, ele não recebe 1.800. Isso é claramente uma situação discriminatória, né? E isso ocorre apenas no Estado da Bahia? Ou essa discriminação ocorre em outros Estados? Olha, eu assim, de acordo com o que eu ando nos movimentos indígenas, de acordo com o que eu ando nos movimentos, eu vejo que acontece isso em outros Estados também. Que não é diferente no Estado lá no Maranhão, não é diferente, porque tem esse mesmo no Ceará também, não é diferente. Olha, se você for fazer uma análise, vem pegando o Nordeste, né? O Norte também, tem Estados no Norte também, que é essa mesma questão. E vem nível município, porque eu moro no município de Porto Seguro. Para vocês terem ideia, eu sou graduada, eu não recebo como uma professora graduada. Eles colocam lá que eu sou contratada, a gente recebe como se fosse um professor nível especial, olha como que pode. Se pegar o contrato lá pelo município de Porto, a gente vê isso. A coisa não é brincadeira, né? Eu tenho uns dados aqui que talvez estejam atrasados, né? Defasados, mas eu vi aqui que tem entre 800 mil e 890 mil. Aí eu não sei se a gente fala indígenas, ameríndios, povos... Qual é o melhor nome para eu usar? Indígenas, indígenas, universitários... A gente, nós indígenas, gostamos assim, falar ou indígena ou chamar pela nossa etnia. Eu gosto muito de dizer assim, olha, são os povos indígenas. ou o povo nativo também, né? O povo nativo dessa terra. Mas assim, eu mesmo falo São Pataxó. Gosto de falar São Pataxó da minha etnia. Mas essa maneira que gostamos de ser chamados. Não de índio, porque índio a gente sabe que quando Pedro Alves Cabral chegou aqui e invadiu o nosso Brasil, ele ia direto para índio. Aí inventou esse nome aí falando índio, mas a gente está desconstruindo essas coisas. Sim, pode falar. Esse é o tema que você traz, que é o tema de tornar ou de chamar de invasão. Mas eu estava dizendo o seguinte, eu tenho aqui uma estatística que tem entre 2.900 mil indígenas no Brasil, 246 etnias, 150 línguas. É mais ou menos isso? Olha, hoje existe mais de 305 povos, mais de 305 povos no Brasil, chegando quase 300 línguas falantes dos povos indígenas no Brasil, chega quase 800 mil indígenas, mas quando vem pelos dados do IBGE lá atrasado, que até hoje só conta que está entre 400 mil indígenas, mas declarado, a gente fala declarar como indígenas ter 800 mil, mas entre eles lá é fácil ter classe, mas a gente acredita que tem mais do que isso. Porque quando a invasão chegou no Brasil, segundo os historiadores, existia quase 5 milhões de indígenas, de lá o nosso povo foi sendo desumado, dá pra ver, a gente não chega a um milhão de indígenas hoje no Brasil, nessa faixa etária aí. Vamos esperar o novo censo do IBGE, o que vai estar informando. Quer dizer, esses quase 900 mil já incluem os povos isolados que não fizeram contato? Olha, os povos, sim, eles incluem a etnia, né? Agora, fazer a contagem deles, claro que não, que não tem como chegar a ter os povos isolados, mas a etnia inclui, mais de 300 etnias, 45 etnias. A pergunta é o seguinte, por que, deixa eu completar a pergunta, por que não existe um partido indígena no Brasil? Vamos lembrar um pouquinho que na Bolívia o partido ou o movimento indígena é muito forte, a ponto até de ter eleito o presidente Evo Morales, né? Eu fui dar uma olhada, quantos parlamentares de origem indígena tem no Brasil? Só tem uma deputada, Joêpa Vapixana, uma deputada só, né? E agora são oito prefeitos para 5.568 municípios. Por que você acha que não é possível ter um partido indigenista, um partido indígena? Olha, Táque, né? É. É, táque. Os povos... Pode chamar de quê? Professor? Não, pode chamar de táque mesmo. Fazer o quê? Chama de táque. É... É... Claro que os povos indígenas no Brasil se pensa de criar um partido um partido indígena, mas aí entra essa burocracia, sistema de governo, né? Precisa, porque não tem jeito, hoje a gente tá incluído nesse sistema de governo, precisa ser quantas mil assinaturas pra tá criando, mas que o povo indígena, eles já se pensaram a criar um partido indígena pra que a gente, os povos indígenas se afiliam a esse partido pra concorrer às eleições. Quando você coloca assim, né? Hoje no Brasil só tem uma deputada federal, que é Joênia Uapixana, e cinco prefeitos. É... A gente vê também que o nosso povo indígena, ele não é um povo articulado pra questão da política partidária. A gente está mais ligado hoje à política indigenista, porque nós somos obrigados a entrar nesse sistema. E agora que nosso povo, eu falo assim, depois de quase seis séculos, né? De invasão, que a gente tá acordando pra realidade, que temos que ocupar os espaços também nas políticas partidárias, porque é onde que são construídas as leis que podem estar violando os nossos direitos, ou ao nosso favor, ou contra. Mas estamos aqui, hoje mesmo, aqui na Bahia, foi lançada a candidatura de um cacique a deputado estadual, o Aruam Pataxó, né? Vai ser o único indígena, e vamos estar lutando nossos povos, que são 30 povos aqui no estado da Bahia, vamos estar lutando pra gente eleger o nosso indígena, porque, claro que o índio lá dentro, claro que ele vai ter a visão de indígena, né? E sabendo também que ele não vai só trabalhar para os indígenas, quando ele se torna lá, ele vai trabalhar para as pessoas indígenas e não indígenas, mas olhando também ao nosso lado, pra que a gente tenha mais acesso aos trâmites do governo, né? As secretarias, projetos e tudo, ao bem-estar das nossas comunidades indígenas. Eu queria dizer que quem entrou aí é o André Abujamra, que é uma pessoa maravilhosa, que deu uma entrevista pra gente aí, é um grande autor, que está de medo. A história dos povos indígenas, a história dos povos indígenas tem muitos conflitos e lutas entre os próprios povos indígenas. Você acha que hoje os povos indígenas estão unidos no sentido de resistir a esse avanço, a essa que está acontecendo? Quer dizer, hoje, todos os indígenas estão unidos numa mesma ideia? Olha, se eu falar pra você, assim, se todos os indígenas nível Brasil estão unidos para formalizar uma mesma ideia, eu estou mentindo. Porque eu sou muito, sou muito sincera, realista no que eu falo. Claro, mas eu posso dizer que 90% estamos sim. Estamos, por quê? Hoje a gente se encontra em um cenário que nós temos indígenas que são bolsonaristas. É, eu sei. Há todos os indígenas que aonde tem essa PL aí, o PL 490, que vem a questão de arrendamento de terras indígenas, que dá titulação das terras indígenas. E, com isso, tem muitos indígenas que já colocaram na cabeça que tem que estar arrendando, aí vem os conflitos em várias regiões do Brasil, nas cinco regiões do Brasil já existe esse conflito. Não é diferente da minha terra que a grilhagem, eu já, eu mesmo estou aqui em Salvador, eu estou aqui em busca de proteção, proteção, segurança pública, porque eu só já fui ameaçado de morte cinco vezes, cinco vezes dentro da minha comunidade por grilhagem de terra, por grilhagem de terras e tudo, que a minha terra está sendo invadida, sendo vendida, e tudo, e é uma terra demarcada e homologada. E quando a gente entra nessa luta, claro, que aqueles indígenas que estão envolvidos em arrendamentos de terra, em aluguéis de terra, envolvidos em garímpio, em garímpio, nas garimpagens, tirando madeiras junto, eles são contra, eles são contra a luta do movimento indígena, onde nós indígenas falamos assim, que a gente precisa da terra, que é a mãe natureza, é nós que protegemos, mas só que tem indígenas que eles são manipulados por pessoas não indígenas. Eu gosto de dizer assim, professor, que nós temos nossos irmãos que não são indígenas, que são essas pessoas que são, eu falo assim, pessoas não indígenas, que são pessoas que não fazem parte de nenhum povo indígena, mas que são os indigenistas que abraçam a nossa causa indígena. Então, isso são nossos irmãos também, que vestem a nossa camisa, estão junto com a gente, que se não fossem essas pessoas também não indígenas, que abraçam a nossa causa, a gente não consegue avançar também, porque hoje a gente não tem indígena ocupando o Ministério Público, o Federal, nós não temos indígena ocupando Polícia Federal, nós não temos indígena em, só tem uma deputada em outros órgãos das instâncias, então a gente tenta as pessoas, entendeu? E a gente, eu falo assim, se tem realmente os indígenas, 90%, a gente está unificando a luta, e 10%, mas esses 10% para a gente, a gente vai descartando, vamos ficando com 90% e vamos conseguir avançar. Eu te perguntei isso, porque eu fiquei horrorizado de ver algumas lideranças indígenas cooptadas por esse maldito, por esse nefasto e pelas pessoas que os seguem, quer dizer, tem algumas lideranças indígenas se vendendo a esse discurso capitalista, a esse discurso, mas dentro disso que você falou, eu anotei uma coisa, todo ano tonelada de lama tóxica é jogada no rio Tapajós pelos garimpeiros, jogada na região e no mundo o sucu, é isso que eu escrevi aqui, e as pessoas de Belém, Alter do Chão, ninguém protesta, ninguém faz nada em benefício dos indígenas, falta peixe em Boa Vida, capital de Porama, os peixes lá estão contaminados por mercúrio, que é os garimpeiros lá que jogam mercúrio, nós temos os jianomanes e ninguém protesta, a sociedade branca, a sociedade civil, não sei como você quer dizer, não está ao lado das populações indígenas vendo esse genocídio, quer dizer, você não acha que falta uma mobilização do branco, do negro, das outras etnias para defender essa coisa? Olha, de faltar, falta, mas tem que nascer do próprio indígena, né? E a gente indígena, e assim, quando você coloca essa questão, a gente vê muitos casos, agora, recentemente, essa semana, uma criança, a Yanomami foi morta, estuprada, pelos garimpeiros, estupro. E aí, quando a gente olha para o outro lado, a gente sabe que por detrás disso, temos líderes que estão por detrás disso tudo. E por esses líderes serem, eu falo assim, corrompidos, corrompidos com essas pessoas, aí dificulta o andamento do processo que vai do movimento contra o que está acontecendo, da questão do garimpe, as lamas, o mercúrio matando os peixes, jogando esses agrotóxicos na mata, mata as plantas, os passarinhos, e tudo. Se tem lá os líderes principais de frente corrompidos, claro que não vai andar. E também tem outra coisa, hoje o Ministério Público, Federais, não vou estar atingindo todos, mas de algumas regiões são envolvidos com isso, estão envolvidos com o garimpe, com essas pessoas, com a questão do agronegócio dentro das terras indígenas. Quando os caciques entram com documento no Ministério Público, eu estou falando isso, que é a questão da gente aqui de Porto Seguro e de Onápolis. Eu e o Cacique e Suruí já entramos no Ministério Público pedindo a reintegração de posse da nossa terra. E até hoje não foi ouvido. Tivemos em Brasília... Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Ah, tem de dezembro. Tem de dezembro. A gente não teve na notícia. 13 de junho do ano passado, de 2021, entramos com outro pedido de reintegração de posse no Ministério Público Federal em Brasília. Nós não tivemos nenhuma resposta sobre isso. Enquanto isso, a agrilhagem vai avançando, aí vem a questão do tráfego de drogas, aí vem as coisas, essas influências negativas. E aí, o Cacique, já foram matar ele oito vezes, eu, foi cinco. Hoje, o nosso Cacique não dorme na casa dele, a gente não pode estar circulando. eu estou aqui porque eu estou em Salvador, mas eu nem posso dizer se eu estou viajando ou se eu não estou, porque é questão de segurança. E aí, quando foi ontem, a gente já protocolou um documento aqui na questão da reintegração de posse aqui em Salvador, no Ministério Público Federal. Aqui, para ver se uma dessas três instâncias tem que andar. E a gente se mobiliza, a gente se mobiliza, claro, mas, aonde que poderia nos proteger, que seria Ministério Público, que tem que estar ao nosso lado. A FUNAI hoje é uma FUNAI bolsonarista. É uma FUNAI bolsonarista, a FUNAI hoje. Quem está à frente da FUNAI é um delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, que só faz coisas negativas para querer exterminar os povos indígenas. Ele está ali para cumprir o que o Estatuto do Índio diz e o que está dentro da lei, que foi tudo que está dentro da lei. Mas ele quer fazer tudo ao contrário. Você vê que essa semana tivemos uma mobilização em Porto Seguro, nosso pataxó, que Bolsonaro foi para lá comemorar o aniversário de Porto Seguro, 522 anos. O prefeito lá é bolsonarista. E aí, claro, que ele não é bem-vindo em nossa terra, a terra é nossa, ele vai achando que ele era o dono. Fomos para lá, fizemos nossa manifestação. O que a FUNAI fez anteontem? Botou uma carta de repudiando o ato, falou que nós, pataxó, somos vândalos, somos vandalistas, que foram para lá fazer esse ato contra o presidente da república, contra o prefeito, mas a gente não está nem aí, nós já estamos acostumados com isso, que eu acredito que isso é pouco tempo, que esse presidente genocida não vai ganhar mesmo. E falando, nós estamos aqui resistindo para existir, né? A palavra certa é essa, é resistindo para existir. e estamos aqui firme e forte. Ah, tem que sorrir, tem que sorrir, a gente sabe que as coisas não estão boas, mas se cruzar os braços, abaixar a cabeça, aí é pior, né? Estamos à luta. É isso. Vocês estão resistindo há 522 anos. Não vai ser um psicopata desses que vai acabar com toda essa tradição e toda essa luta, não é verdade? É isso mesmo. Eu acho, eu estava vendo que... Bom, ia perguntar para você da FUNAI, porque estou enojado com a FUNAI, que deveria identificar, demarcar, monitorar, oferecer segurança, mas não faz nada disso. Eu estava vendo, não sei se você concorda comigo, que hoje quatro grandes inimigos dos povos indígenas são a exploração madeireira, que aliás nós tivemos um ministro do meio ambiente aí que adorava essa coisa da exploração madeireira, o garimpo legal, a mineração de grande porte e a construção de grandes obras, como Belo Monte, Pará, quer dizer, exploração de madeira, esses garimpo miseráveis aí que não estão entendendo que estão sendo explorados, né? Mineração de grande porte e construção de grandes obras. É isso mesmo que são hoje os inimigos dos indígenas? Olha, eu falo assim que a gente é... Hoje nossos inimigos eu acho que tá com esse governo tá cercado de todo lado, né? Hoje são as polícias principalmente, vem questão policial, a mineração, grilhagem, é... Você colocou as grandes... as grandes usinas hidrelétricas principalmente no norte do país, essa Belo Monte mesmo, teve que mais 16 povos, né? Mais 16 aldeias, teve que os indígenas saírem pra que sejam inundados, os indígenas, tem indígena hoje que não sabe aonde fica, que morava na beira do rio, não tem peixe pra se alimentar, não tem casa, é assim, é um sofrimento, mas uma das coisas também que vem muito dentro das terras indígenas são os arrendamentos, né? De pastagem aí em questão da pecuária também, tá muito grande dentro das terras indígenas a questão desses arrendamentos também. Inclusive, já teve vários caciques, né? Daí da região do norte que já que foram presos já por questão de fazer parte, recentemente foi preso cacique, funcionário de FUNAI que seria policiais que tá, que hoje à frente da FUNAI são todos militares que estão, né? Onde chegar em qualquer FUNAI são militares que estão lá à frente da FUNAI e foram presos por questão de corrupção mesmo, de mineração, de arrendamento, é, todas essas coisas que você colocou. isso ia ler mais os outros. Mas há um estímulo central de que essas coisas são permitidas, não é? Esse cara foi eleito dizendo que ele não acrescentaria ou não defenderia um centímetro de terra em dia. Quer dizer, o que esse cara tá fazendo é que eles estão livres pra fazer o que quiser, não é isso? É isso mesmo. Claro, assim, que nele, com a fala dele, incentivou mais ainda a questão das invasões do garimpo dentro das terras indígenas. Claro, um cara que chegou pagar com o ministro do meio ambiente garimpeiros pra vir até Brasília fazer manifestações em prol do governo deles pra os garimpos ilegais dentro das terras indígenas. É, isso é uma coisa que a gente não sei nem entender esse caso, né, no caso de um presidente desse. Mas, assim, com a entrada desse governo aí, ele incentivou mais essas pessoas fazerem essas barbaridades contra os povos indígenas do Brasil, com a fala dele. ele não tem vergonha de chegar em Porto Seguro e dizer assim, os meus irmãos indígenas, eu tenho um bom projeto pra vocês que estão tramitando na Câmara dos Deputados, o PL 490, aonde vocês que são pobres, fala assim, vocês são pobres, vocês precisam de arrendar terra, vocês precisam de vender, vocês precisam de produzir, achando ele que a gente não come, que a gente não bebe, pra ele o que fala é o capitalismo, mas não, a gente quer assim, o pouco para sobreviver, precisa da natureza, pra conectar uma coisa que ele não sabe, né, o que é isso, não sabe o que é viver, né, é uma pessoa ruim. eu pensei outro dia, você sabe que a companhia no passado chamava Vale do Rio Doce, eles já chamaram o Rio Doce, hoje é só Vale, é só Vale, não é mais Vale do Rio Doce, não é? Só Vale, olha só, então conta pra nós qual é esta questão da demarcação, do demarcató das terras indígenas, explica pra quem não sabe, pra gente, o que que tá em jogo? O que tá em jogo hoje, né, olha, eu vou falar assim, da maneira que eu entendo, né, uma terra indígena, ela, pra ela ser uma terra, primeiro quer dizer assim, claro que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram foram os povos originários dessa terra, né, que são os indígenas, e nossa terra não tinha limite, de acordo com o que chegaram, foi delimitando as nossas terras, tomando, invadindo, delimitando, e de lá pra cá, hoje pra gente querer ter uma terra indígena, ela tem que ser demarcada e homologada, aí vem, como começa? Vem o processo antropológico que faz, que é um grupo de antropólogos que vai fazer o estudo, se encontra vestígios, aonde aquele povo viveu, se tem um povo indígena ali, e começa a fazer, e esse estudo é a FUNAI que tem que fazer, montar esse grupo de GT, aí a partir daí a FUNAI, claro, aprova, tudo, vem, aí leva, esse projeto é caminhado pra o Ministério da Justiça, que é onde a FUNAI hoje é subordinado, porque quando ele entrou, ele queria colocar a FUNAI dentro do Ministério da Agricultura, olha como o homem é tão miserável, tirando o Ministério da Justiça, colocar dentro do Ministério lá do Agronegócio, mesmo a FUNAI, o homem é miserável demais, mas você sabe que a nossa, a gente tem uma força espiritual, primeiro a força espiritual a gente consegue, e aí vem, aí esse estudo antropológico vai para a FUNAI, porque a FUNAI aprova, os antropólogos, vai para o Ministério da Justiça, e lá o Ministro da Justiça tem que autorizar com estudo já comprovado que ali aquela terra indígena, ali mora indígena, ali pertence àquele povo, ele assina e publica, né, uma carta declaratória dizendo lá um decreto que ali aquela terra indígena tem que ser demarcada, aí vem o grupo Polícia Federal, vem o Engenheiro, vem tudo fazer a demarcação da terra indígena, depois que faz esse processo, aí entra o outro que entra para a homologação que o presidente da república tem que sancionar uma lei dizendo que aquela terra é uma terra indígena, pertence àquele povo. E a gente, com esse governo, a gente teve uma má sorte que o estudo antropológico do meu território já estava, já estava lá no Ministério da Justiça, eles pegaram de volta e trouxe de volta para Funai. De volta para Funai, olha, de lá que já estava andando teve que voltar de novo, entregou. E assim vai essa questão do processo aonde que rola, assim que é um processo de demarcação de terra indígena. só que aí tem aí hoje, né, esse marco temporal que é um grande perigo para a gente, Jesus Cristo. Esse marco temporal não é o governo que tem que dizer, ele quer dizer assim, indígena só tem que existir depois, antes de 1988, a que estava ali que aquela terra ali pertence. Depois de 1988 que foi criada a Constituição Federal, se o índio depois dali tiver reconhecer o seu território, ali não pertence a terra indígena. Como que uma pessoa quer dizer para a gente que aquela terra não é nossa? Sabendo lá os próprios livros, a história do Brasil conta que eles são os invasores, eles que invadiram as nossas terras. E ele quer dizer, eu falo assim, meu Deus, os próprios historiadores estão lá quando eles chegaram, encontraram os povos originários e agora o cara vem com essa questão do marco temporal. E essa semana ele confrontou o Supremo Tribunal Federal. Ele disse assim, se o marco temporal passar no Supremo, ele vai barrar. ele já ameaçou. E nós já temos isso. Só que assim, eu falo assim, ele não vai conseguir. Porque eu acredito num povo brasileiro e vamos detonar esse homem nas urnas. Vamos sim, esse homem ele tem que sair. E além disso, eu acredito. É Lula, é o povo, nós temos que botar ele lá. E além disso, a gente acredita no Supremo Tribunal Federal, que esse marco temporal ele não passa. Acreditamos na justiça brasileira, apesar de algum ministério público ser contra, mas eu acredito na corte maior, que é no Supremo Tribunal Federal, que os ministros, eu acredito que ali sim tem ministros honestos. A gente sabe que tem dois que entrou colocados por ele. que ali vai fazer o que ele bem quer, porque um já votou contra a gente, um já votou, que está um a um. E claro, esse outro segundo a gente tem certeza que vai ser contra, porque é para o mandado dele, vai fazer o que ele quer. Ali, os ministros dele não têm autonomia própria, vai fazer o que ele bem querer. Agora, nos outros, eu acredito. Eu acredito que não passa. Os outros tem gente do calibre do ministro Roberto Barroso, de gente desta honestidade. Honestidade. É importante a gente dizer, quem não sabe, que a Constituição de 1998 abandonou aquela história anterior de que os índios eram uma categoria transitória no Brasil, de que eles deveriam ser assimilados. Os índios iam ser assimilados por uma cultura maior e própria. a Constituição de 1988 que diz o direito à diferença e o direito à terra. E é isso que a gente está a discutir agora, não é verdade? o que diz lá, eu gosto muito de referir a questão do artigo principal que está dentro da Constituição de 88 é onde o artigo 231 que claro que é esse artigo 231 e o 232 aonde que eles querem derrubar que vem essa PL 490 que é vir contra esse artigo e deixa o marco temporal também porque o artigo 21 diz assim que é direito aos povos indígenas a sua organização social que compete ao Estado quer dizer assim ao governo à União proteger e demarcar as terras indígenas e é o contrário que eles estão fazendo hoje e o 232 deixa bem claro que compete ao Ministério Público cuidar de toda de todos os problemas da questão indígena ele tem que estar parte disso então hoje é o que a gente não está vendo que está acontecendo na prática hoje esse povo todo está contra a gente e quando fala que é direito da União protegê-la e demarcá-las as terras indígenas então isso não está acontecendo na prática e a gente já esperava que ele que ia ser isso porque nas políticas ele falava né nem um centímetro nem um pau de terra indígena ia ser demarcada mas eu gosto de dizer assim ninguém está acima da lei né se o artigo 231 está lá ainda está dentro da lei foi votado ele querendo ou não ele vai ter que cumprir ou de um jeito ou de outro só eu acredito que eu tenho fé nos nossos naos nos nossos miamissum que esse homem antes de largar o poder ele vai pagar por isso ele vai ser preso ele tem que ser esse homem porque a crueldade que ele está fazendo não são nós indígenas não eu estou botando como indígena mas a população não indígena também que são os irmãos não indígena gente do céu aonde eu moro um bujão de gás chega a 130 reais ainda bem que eu moro na aldeia logo pego um carro de lenha faço fogo não vai ter esse tanto problema agora quem mora na cidade eu moro em uma aldeia que tem mangue que tem mar e claro que vai facilitando a vida para viver eu pego marisco pego camarão pego lagosta a praia seca pega polvo a gente vai comendo e vai passando e os outros irmãos que não tem está passando fome então assim ele não fez só mal a gente mas ele está fazendo mal eu acho que a humanidade brasileira e muitos não estão se acordando para isso e está achando é um bom presidente que vai ganhar que vai fazer não sei eu acredito que ele não vai o nosso nao não vai deixar que nós estamos assim ó nossos rituais dessa vez ele não ganha não vai cada vez que eu falo mal desse desqualificado 50 pessoas vão embora que não me seguem mais mas é melhor que vão embora mesmo porque assim a gente vai depurando as pessoas uma outra coisa que está terminando no horário é aquilo que o Ailton Krenak fala quer dizer essas pessoas que exploram a natureza desse jeito estão determinando o fim do mundo tem um livro chamado ideias para adiar o fim do mundo quer dizer essas pessoas não percebem que a agressão da natureza nos leva para um planeta da dia pior é assim que você acredita? é né professor essas pessoas falando assim a questão da mãe natureza eu gosto de dizer assim que a mãe natureza é o nosso pulmão né é o pulmão da nossa sobrevivência é eu gosto de dizer assim uma coisa que eu aprendi que se acabar a floresta tem que acabar as plantas será que nós seres humanos vamos conseguir sobreviver? claro que não porque são elas que fazem esse processo de transmitir o gás carbônico para o gás oxigênio para que a gente respira e nós indígenas a gente faz um papel muito importante é cuidar da natureza e ele vem aí querendo destruir tudo ele vem querendo destruir principalmente a floresta e achando ele que está fazendo ruim atacando nós indígenas por estar dentro das terras indígenas ele está fazendo ruim para ele mesmo porque ele anda ruim para morrer aqui um dia ele vai e morre falta oxigênio e não tem ele vai e ele vai primeiro né porque assim ele com a maldade dele tão imensa a gente sabe que ele não vai aguentar muito tempo porque a consciência dele mesmo vai pesar para ele mesmo eu acho que pela tanta maldade que esse homem faz eu acho que ele não consegue nem dormir eu que acho né mas um cana não aí desse pode dormir sim ô Eriusa seu marido está por aí? não meu marido não ele não vem porque assim nós temos cinco filhos aí alguém tem que cuidar desses meninos em casa né então eu posso dizer que você é maravilhosa que você é linda pode maravilhosa pode dizer ele não tem ciúme não fica de boa não é ciumento olha não é apoia é um homem muito bom apoia o movimento fica em casa e diga assim não posso ir mas vai para a luta lute por mim pelo nosso povo ele fala assim para mim olha esses dois anos que eu tenho entrevistado gente acho que a tua entrevista aqui foi uma das mais maravilhosas das mais luminosas das mais brilhantes espero que um monte de gente assista isso que você falou e coloque na consciência que a gente não tem time um é vermelho outro verde nós somos um povo inteiro né nós somos uma nação que precisa se proteger e a gente não consegue ser feliz se os povos indígenas os povos originários também não tiverem a nossa proteção e a nossa ajuda você é maravilhosa viu ah obrigado obrigado assim sou desse jeito e vou mais você também eu posso dizer assim agradecer né pela pela a entrevista a live porque assim é eu gosto muito de falar o que nosso povo está sofrendo eu não tenho medo nada nada pode me intimidar só os espíritos nossos encantados né que aí não tem jeito mas assim os espíritos são do teu lado né esses é pro meu lado mas assim eu fico muito grata mesmo e não tenho medo assim de falar né estou falando que é a realidade que estamos aí vivenciando hoje vivenciando nessa nessa atualidade isso é nosso minha visão isso é minha visão de indígena porque eu tenho a visão você é sábia você é muito sábia obrigada obrigado muito obrigado você deu um show todos comovidos a gente vai aplaudir você de pé um grande beijo eu também vou um beijo tchau tchau obrigada tchau